Seu nome? Fátima. Fátima, você autoriza a gente a exibir o seu testemunho? Sim, senhora. Como é que você vivia, como é que era a sua vida antes de chegar na Força Jovem? Então, eu era muito nervosa, tinha muitos complexos, me sentia feia. Então, para preencher isso tudo, eu procurava nos vícios do tabaco. Cheguei a fumar quase dois maços por dia. E eu era nervosa ao ponto de, por uma situação mínima, eu arranhava os meus braços. Eu era muito agressiva, muito nervosa. Agressiva consigo mesma? Comigo mesma e com as outras pessoas também. A ponto de se arranhar? Quer dizer, você praticava automutilação? Sim. Tinha motivos aparentes para ter esse nervosismo? Ou era algo que era mais forte que você? Era mais forte que eu. Mas não tinha um motivo aparente? Principalmente depois de discussões, por exemplo, com a família ou com o namorado que eu tinha na altura, em que havia traições de ambas as partes e, como havia ofensas verbais, agressões havia da minha parte, eu é que batia nele. Que isso? Você que agredia ele? Eu é que agredia ele. Você era nervosa? Muito nervosa. O que ele fazia? Você saia correndo, enfrentava? Ficava com medo, ficava com medo mesmo. Mas naquela confusão toda, depois da discussão em que eu me parava só, ia que eu me arranhava toda. E esses foram os piores momentos da sua adolescência? Foram os piores momentos da minha juventude, sim. Tinha quantos anos, mais ou menos? Entre os 20 e 22. Estudo, trabalho, você tinha algum plano de vida, algum projeto de vida nessa altura ou não? Nessa altura eu não tinha objetivos, eu era muito influenciável. Era muito influenciável. Até porque eu procurava nas noitadas em que eu tinha relações também, que não eram sérias, né? Esse namoro foi sério. Durou uns anos, mas depois devido a tanta falta de respeito, em que eu vivi com a pessoa e tudo. Esse foi o pior momento? Esse foi o pior momento. Chegou assim, então, viciada, dois maços de tabaco por dia, várias relações frustradas, nervosa com você e com os outros, uma pessoa desequilibrada, triste, amargurada, sem nenhuma visão. Sem nenhuma visão de vida. E o que você fez e como é que está hoje? Aliás, eu achava que ele era o amor da minha vida, que eu não ia conseguir ser feliz se não fosse com ele. E depois que eu entrei na Igreja Universal, em que eu conheci a Força Jovem, eu fui lutando. Em cada corrente, sexta-feira, eu fui me libertando. O que foi mais difícil para mim foi o sentimento. Foi deixar esse sentimento. Você era muito sentimentalista. Era decidir que eu é que precisava de ajuda. Porque se eu não estava bem, então como eu podia fazer com que ele também tivesse e que a relação desse certo? Até porque era errado. Eu não estava casada e estava a viver com essa pessoa. E daí foi prolongando os problemas. Você, então, decidiu abandonar os maus comportamentos, decidiu vencer o sentimentalismo, se tornar uma pessoa forte, passou a usar a cabeça e passou a ter a visão do futuro. Como é que você está hoje? Como é que é a sua vida hoje? Hoje eu tenho objetivos. Hoje sou eu que influencio os outros jovens. Hoje eu tenho planos de vida que na altura eu não tinha. Não preciso mais de vícios de tabaco, nem de sair para as discotecas ou para bares. Não tenho mais aquele nervosismo de chegar ao ponto de me automutilar. Hoje eu tenho paz. Estou bem comigo mesma. O sofrimento acabou. Hoje o sofrimento acabou. Parabéns. Deus te abençoe, tá?